E os eleitos nacionais do PAICV por Santiago Norte visitaram os concelhos de São Miguel e Tarrafal de Santiago, este último liderado pela autarca José Reis, município que os deputados consideram estar num bom ritmo de desenvolvimento. Os eleitos nacionais chamam, entretanto, a atenção para a situação do perímetro agrícola do Colunato e pedem do governo melhores políticas de mobilização e gestão da água. A preparar o debate com a ministra das Infraestruturas, os eleitos nacionais do PAICV para o Círculo de Santiago Norte estiver no terreno nos municípios de Tarrafal e São Miguel e, de acordo com a porta-voz Evelina Garcia, Tarrafal está a desenvolver, graças aos projetos da autarca José Reis, mesmo sem investimentos do governo. Ao longo de localidades que não visitam, não repara uma dinâmica que tem sido desenvolvida para a Câmara Municipal de Tarrafal, que tem estado de trabalho para levar a qualidade de vida, sobretudo nas zonas rurais. Não repara uma Câmara Municipal liderada pela José do Gerais Maica que tem estado de fazer com os investimentos ali, com o recurso propriamente de Câmara Municipal, sem apoio do governo. Os eleitos nacionais do PAICV tencionam ainda questionar a ministra das Infraestruturas sobre as promessas do governo em relação à estrada de conectividade e da via rápida que deveria melhorar a ligação entre Tarrafal e o resto da ilha de Santiago. A gente teve a visita que as localidades que foi alvo de promessa de governo desde 2016 não passam hoje para aquela estrada de Tarrafal e São Miguel, que era a única estrada que me esteve modernizado para a ficha anel rodoviária de Santiago, que foi alvo de promessa de campanha de MPD desde 2016 e que tem hoje Capodulo em Pedra. E pessoas satisperam com alguma ansiedade para a concretização desse projeto ali. A deputada afirmou ainda que o governo não tem mostrado interesse em resolver os problemas dos agricultores do Colunato em relação à gestão da água. Não se teve também no perímetro do Colunato, porque não tem perguntas com o ministro da Agricultura, perguntas ao governo, com o ministro da Agricultura. Não se teve com o agricultor, que isso até reclama problema de falta de água lá no perímetro irrigado do Colunato e problema também na gestão de água. exige proximidade de ADR, que é a empresa que gere água, para estar mais próximo desse para poder resolver o problema, tempo e hora, para que tenha impacto na produção. Os deputados terminaram a visita na localidade de Biscaíno, que liga a Tarrafal a São Miguel, onde decorrem obras de requalificação urbana e ambiental. Então, vamos lá. No número. E a gente vai ter querir uma estrada de água que coneraldosTheodyssenostan. E aí chinê. E aí chinê.